Música Naidia, você teve um filho muito maneiro, muito maneiro, muito acima da média de tudo em relação a tudo. Você gostaria em algum momento, você pensou em ter um outro filho? Eu fui bastante abençoada com o Tom, ele é muito maneiro meu. Eu acho que antes de ele nascer, sim, eu pensava em ter mais filhos, mas depois dele, não. Eu acho que eu fui totalmente preenchida, não quis mais, nem pensei nisso, depois que ele veio, estava bom ali. O que que te acalma e o que que te realmente irrita? O que que me acalma? A música. A música tem o poder que, de mudar os meus sentimentos com muita rapidez. Dependendo do que eu estou escutando, eu embarco. Ela manda. A música me acalma. O que que me irrita? Falta de respeito com o outro e mentira. Me irrita bastante. Você consegue se imaginar velhinha? Como é que é? Cara, de duas, uma. Ou eu vou ser muito mala, tipo reclamona, sei lá, coitada do meu filho que acho que vai ter que trabalhar muito e ganhar muito dinheiro pra pagar bem as enfermeiras pra elas não me beliscarem. Ou eu vou ser o meu barato, aquela vó que, aquela velha que tá todo mundo em volta contando mil histórias, desbocada. Pode ser. Eu não vou ser, eu sei o que eu não vou ser. Eu não vou ser essa velhinha sentada na frente da TV, encostada vendo novela. Não vou. Ou eu vou estar contando milhões de histórias, morrendo de rir, falando besteira, ou vou estar infernizando a vida de quem estiver perto, chatinha. Acho que eu vou ser uma dessas duas. Aí, vamos ver o que, o que me espera.